eu vejo muitas pessoas falarem assim que para ter uma boa alimentação tem que pagar muito caro é verdade é e não é e assim você vai é dependendo do que você gosta é mais caro mas de modo geral dá para ter uma boa alimentação com comida de feira ali no final da feira pega folha da cenoura folha da beterraba muitas vezes você nem paga por isso ter mais frutas legumes o que é mais caro um monte de folha ou uma pizza uma pizza exatamente às vezes a gente precisa fazer escolhas ou esse ou esse então cada um escolhe Olá tô aqui para lhe trazer uma novidade não é todo dia que a gente lança um livro não é verdade aqui ó doutor Rupson Olivo e eu estamos lançando nosso segundo livro juntos e se intitula otimização do sistema imune via adequação nutricional se fizermos uso da metáfora semente terreno podemos concluir que as propriedades proliferativas da semente tendem a ser bloqueadas em alguns tipos de terrenos nem todo mundo que entra numa sala contaminada com o vírus sai de lá com a doença entram dez pessoas saem duas doentes e as outras oito não contraíram nada onde é que a nossa explicação no sistema imune e nós podemos reforçar o nosso sistema imune via adequação nutricional esse é o nosso novo livro mas dá para comer bem assim direitinho sabe comida simples arroz feijão um ovo a mistura do dia uma salada um legumes pronto tá tudo bem tá tudo ótimo de manhã um ou dois ovos um cafézinho tá ótimo também não vai ficar caro mas é um ou dois ovos com pão o primeiro puxão de orelha sem pão Fernanda sem pão nossa foram pãozinho sem glúten mas acho que é o brasileiro né muito mal acostumado para tirar o pão pão ai gente a gente só a gente só acho que é meio psicológico não precisa pego no pão porque só da gente pensar em ficar café sem pão já dói a cabeça já mas é hábito a gente vai aos pouquinhos modelo se moldando né de vez em quando dá para comer um pãozinho mas às vezes você come pão com margarina que benefício tem nenhum agora se o pão tiver com ovo tá muito melhor que tem carboidrato e uma proteína vai segurar mais sua fome então depende de quem acompanha esse pão é também o posso presunto e um queijo que aí vai acabar com você então não pode é gostoso é gostoso é muito bom mesmo dá para comer todo dia eu falo é que as melhores que as coisas mais gostosas são que faz mais mal tudo que é gostoso que acaba te fazendo mal tudo é por isso que a gente precisa aprender a gostar de coisas saudáveis que não é você comer forçada não tem comer esse agrião não é você comer fala nossa que gostoso eu acho que a questão de paladar também né porque é igual a gente nossa e o meu marido a gente tá tentando tirar o açúcar a gente vai conseguir e só que a gente não tem que subir tomar nada sem açúcar até o sul que a gente coloca açúcar então vai ser difícil mas nada que você não se acostume é você acostumar o seu paladar com aquilo ali e acostumando uma hora você consegue mas se você ficar sempre protelando igual tirar o pão preciso tirar o pão mas eu fico protelando eu não vou conseguir agora falou a questão de escolha mesmo é pela minha saúde exatamente pelo que eu quero eu quero viver muito eu quero é ter o meu dia a dia saudável eu quero ter força para poder exercer a minha função porque pelo pelo que a gente vê até mesmo a a alimentação ela acaba atrapalhando a mal alimentação né na no nosso no nosso dia a dia de você pensar de você na sua memória na memória né atrapalhar tudo tudo você não consegue desenvolver a sua função da forma que você desenvolveria se você fosse uma pessoa bem alimentada verdade a gente deve na faculdade né as pessoas fazem cursinho eu tava vendo esses dias alguns professores ensinando na internet ele fala assim que se a pessoa ela quer se dar bem no cursinho ela não pode pensar só em estudar ela tem que pensar na alimentação dela que a alimentação faz toda a diferença uma pessoa que ela é bem alimentada não de coisas caras mas que ela se alimenta bem durante o estudo e estuda ela tem mais chance de se dar bem no cursinho do que uma pessoa que comeu de qualquer forma de que não dormiu e que tá ali e vai lá estudou bastante mas não consegue desempenhar exatamente as gorduras têm um papel super importante nisso que às vezes a pessoa ela come tanto industrializado e ali só tem gordura trans que a gordura ruim e é exatamente essa gordura que está compondo sua massa cefálica agora se você consome peixes azeite azeitona coco abacate que são gorduras muito boas isso vai favorecer muito também o magnésio é muito ruim a a não come nada verde a maior fonte de magnésio os verdinhos porque o verde ele tá dentro da clorofila clorofila toda molécula de clorofila tem uma molécula de magnésio se não tem o magnésio ali você também não vai ter uma memória muito boa complexo b vitamina do complexo b às vezes as pessoas estão com a b12 principalmente muito baixa e aí não há memória que consiga trabalhar porque assim não funciona ea no caso da vitamina b12 é só é comprimido ou não tem alimentação que pode substituir tem alimentação carnes leite mas aí o leite já não não acho que vale a pena ela não ajuda de um lado mas ela trabalha de outro a maioria das pessoas a eu vejo assim que os pacientes que eu atendo estão com a b12 muito baixo o ideal é entre 500 e 900 a galera está em torno de 100 não sentar muito baixa e tem que tomar umas gotinhas dependendo do suplemento é uma gota uma gota já tem a quantidade certa do dia então imagina o carro ele precisa de água ele precisa de óleo ele precisa de gasolina senão ele vai funcionar se você liga o carro não tem gasolina tu não vai conseguir andar o corpo funciona da mesma forma com os nutrientes tem os macronutrientes que é carboidrato proteína gordura e tem os micronutrientes que são as vitaminas e minerais e todas elas trabalham em harmonia uma ajudando a outra então por exemplo lá no osso se tem vitamina d mas não tem magnésio não tem vitamina k não vai absorver não vai para o osso não é uma só elas trabalham em conjunto o selênio por exemplo ele participa em mais de 300 reações químicas só um mineral e se esse mineral estiver baixo qual o prejuízo que você vai ter grande precisa tá com todas as vitaminas e minerais em ordem porque a gente usa pegou a pessoa pegou covid para o corpo se defender daquele vírus ele vai usar muita vitamina c muito zinco muito selênio muita magnésio você não repõe você vai ficar doente mais fácil precisa repor sempre isso a alimentação não basta ou é porque as pessoas já comem mal há anos quando você vai olhar o exame ela pode comer o que for vai não vai conseguir vai precisar suplementar e outra coisa o solo de hoje é diferente do solo de antigamente a terra hoje é menos produtiva em questão de nutrientes a cenoura de hoje ela tem menos vitamina a menos do que antigamente nossa então precisa repor de alguma forma não é o suficiente o que vem nem que vem da terra mas você tava falando aí da nutrição do jejum né que o jejum é muito bom para pessoa que tá em tratamento de câncer mas é assim qual o desempenho da nutrição é na vida de uma pessoa que ela tá com câncer e no antes também qual a importância da nutrição para essa pessoa toda nem para essa pessoa para todos nós toda eu acho que a nutrição alimentação é os nutrientes eles estão relacionados com mais de oitenta por cento do aparecimento de doenças então oitenta por cento das doenças estão ligadas diretamente alimentação e nutrição 15 por cento que você vê que é só genética e assim a até a genética a gente consegue modular o genes a pessoa ela tem genética para desenvolver tal coisa não significa que ela vai desenvolver que entra epigenética é como o gene se comportam dependendo do que a gente comeu não então assim quem quer prevenir precisa ter nutriente precisa comer direito precisa ter fibra não adianta só tomar um comprimido também porque ali você não vai ter fibra precisa ter água precisa dormir né falando tanto de prevenção quanto de tratamento vale para os dois atividade física é muito importante porque o câncer não gosta de oxigênio não gosta e quando você faz exercício físico você tem uma maior oxigenação então isso atrapalha o crescimento do câncer atividade física é uma das coisas importantes alimentos antioxidantes não sei se você já ouviu falar eu já ouvi falar mas a gente eu acabo confundindo com cítricos que eu vou falar que o círculo é diferente eles falam que é diferente né imagina que aqui a gente tem uma célula em volta dessa célula existem os radicais livres que o corpo ele produz naturalmente faz parte do metabolismo você tá vivendo então tá produzindo radicais livres só que aqui entre os antioxidantes se você não tem antioxidante para limpar para tirar esses radicais livres eles vão danificando a célula e a célula ela vai ficando assim ó toda danificada não sei se dá para ver formada dá para ver o hugo é um desenho bem mal feito era uma bola perfeita agora ela é sem forma e vazia exatamente isso então a gente precisa de antioxidante que antioxidante tudo que é roxinho então vai comer repolho troca o repolho branco pelo roxo cebola roxa é a mora morango frambuesa a uva então esses alimentos roxos eles servem para limpar essa célula que legal e faz com que a gente evite da célula ficar danificada e consequentemente se você já tem a predisposição de desenvolver câncer ou qualquer outra coisa você vai desenvolver porque não tem uma limpeza celular então os antioxidantes são super importantes o sono no horário certo porque não basta dormir oito horas por dia precisa do horário horário correto dormir cedo acordar cedo e já fala em horário qual qual seria o melhor horário olha entre ótimo mesmo umas oito horas da noite está dormindo mas a população assim a gente tem uma vida muito corrida nem eu consigo dormir esse horário né então é difícil mas por volta de nove dez horas no máximo já ajuda já ajuda muito às vezes eu durmo nove horas quando é uma hora da manhã eu acordei assim com toda a energia do mundo se tivesse um podcast a gente fazia na história porque você descansa já foi o suficiente já foi o suficiente certinho que legal fala pessoal que bom que você assistiu esse corte mas não esqueça aqui nos comentários ou na descrição desse vídeo está o vídeo completo assiste essa história fantástica que você vai se surpreender valeu tamo junto e aí e aí e e e Tchau.